Vamos ao terceiro resultado? A ação errada do líder no momento certo é um erro. As pessoas naturalmente empreendedoras muitas vezes têm forte noção de momento. Intuitivamente, elas sabem qual o momento para dar um passo, para aproveitar uma oportunidade. Algumas vezes cometem erros em seus atos nesses momentos fundamentais. Meu irmão Larry, um excelente empresário, treinou-me nessa área. Larry diz que o maior erro cometido por empreendedores e outras pessoas nos negócios é não saber quando cortar as perdas ou quando aumentar o investimento para maximizar os ganhos. Os erros são frutos de dar o passo errado no momento certo. Também tenho experiência nesse campo. Como sou conhecido basicamente como comunicador, durante anos as pessoas tentaram me convencer a ter um programa de rádio. Resisti à ideia durante muito tempo. No entanto, em meados da década de 90, percebi que havia necessidade de um programa orientado para o crescimento destinado a pessoas de fé. Decidimos então criar um programa chamado Growing Today, Crescer Hoje. O problema era o formato, pois a maioria dos programas desse tipo são sustentados por doações. E eu acredito na economia do livre mercado. Queria que o programa se financiasse vendendo produtos, como qualquer outro programa comercial. Mas foi um grande erro. O programa nunca se pagou. Era o momento certo, mas a ideia errada. A lei do momento manifestara-se novamente. Quarto resultado. A ação certa, no momento certo, leva ao sucesso. Quando o líder certo e o momento certo se juntam, coisas incríveis acontecem. Uma organização atinge seus objetivos, amadurece, tem recompensas inacreditáveis e ganha impulso. O sucesso é quase inevitável. Se você estudar a história de quase todas as organizações, descobrirá um momento fundamental em que o líder fez a coisa certa no momento certo e transformou a organização. Winston Churchill, cuja grandeza em liderança dependeu da lei do momento, descreveu o impacto que os líderes podem ter e a satisfação que podem experimentar quando fazem a coisa certa no momento certo. Há um momento especial na vida de todo mundo. O momento para o qual aquela pessoa nasceu. Quando ela aproveita essa oportunidade especial, cumpre sua missão, uma missão para a qual foi particularmente qualificada. Naquele momento, ela encontra a grandeza. É seu melhor momento. Todo líder deseja experimentar esse momento. Quando os riscos são altos, as consequências da lei do momento são dramáticas e imediatas. Isso é especialmente verdadeiro na guerra. Em qualquer grande batalha, fica clara a importância fundamental da noção de momento. A Batalha de Gattsburgh, durante a Guerra Civil Americana, é um ótimo exemplo. Quando o general confederado Robert Lee levou o exército da Virgínia do Norte para a Pensilvânia, no final de junho de 1863, ele tinha três objetivos. Expulsar o exército da União da Virgínia, suprir suas tropas usando os recursos da Pensilvânia e levar a luta para o coração do território inimigo, obrigando desse modo o exército da União a uma ação apressada e indesejada. Era o terceiro ano de guerra, e tanto a União quanto a Confederação estavam ficando cansadas do conflito. Lee esperava que sua ação levasse ao fim do conflito. Vários dias antes da batalha, comentou com o general Tremblowe. Nosso exército está com moral elevado. Não está exausto e pode ser reunido em qualquer lugar em aproximadamente 24 horas. Ainda não ouvi dizer que o inimigo cruzou o Potomac e espero notícias do general Stewart. Quando ele souber onde estamos, fará marchas forçadas. Quando chegar à Pensilvânia, estará abatido pela fome e pela marcha forçada, disposto em uma longa fila e bastante desmoralizado. — Lançarei uma força esmagadora contra a vanguarda e a esmagarei. Valerme-ei do sucesso. Lançarei um corpo sobre o outro e com sucessivas investidas de surpresa. Antes que eles possam se reunir, criarei o pânico e praticamente destruirei o exército. Lee tentava aproveitar a oportunidade de uma vitória esmagadora. Ele não soube até amanhã de 1º de julho que a União já se deslocara para o norte. Naquele momento, algumas de suas forças já enfrentavam tropas confederadas na estrada de Shamsburg, ao oeste de Gadsburg. Aquele movimento prejudicou a estratégia de Lee e arruinou seu momento. O primeiro instinto de Lee foi parar e esperar que seu exército reunisse todas as suas forças antes de se envolver em uma grande batalha. Mas sempre consciente da importância do momento, ele percebeu quando suas tropas conseguiram uma vantagem repentina. Olhando de uma ponte próxima, Lee viu as tropas federais sendo destruídas e batendo e retirada. Ainda havia a possibilidade de uma ação que pudesse levar à vitória. As forças confederadas podiam atacar e tomar o ponto elevado de Cemetery Hill, defendido apenas por alguns reservistas da infantaria e artilharia da União. Lee achava que se eles conseguissem capturar e controlar aquela posição, controlariam toda a região. Seria a chave para a vitória confederada e, possivelmente, representaria o fim da guerra. Quem estava em posição para tomar o monte era o general confederado R.S. Ewell. Ainda era cedo e, se Ewell avançasse, poderia tomá-lo. Mas, em vez de aproveitar sua vantagem no momento certo e enfrentar o inimigo, ele simplesmente observou. Desperdiçou a oportunidade e os confederados não tomaram o Cemetery Hill. Na manhã seguinte, as tropas da União reforçaram suas posições anteriores e a oportunidade do Sul se desvanecera. Os exércitos do Norte e do Sul combateram mais dois dias, mas, no fim, as forças de Lee foram derrotadas e cerca de 33 mil de seus 76.300 homens foram mortos ou feridos. Só restava a eles baterem retirada e retornar à Virgínia. Após a derrota do Sul, Lee esperava que as forças da União, sob a liderança do general Meade, contra-atacassem de imediato e destruíssem inteiramente seu exército abalado. Essa também era a expectativa de Abraham Lincoln, após receber a notícia da vitória da União em Gettysburg. Ansioso para se valer ao máximo da lei do momento, Lincoln enviou de Washington um comunicado a Meade por intermédio do general Halleck, no dia 7 de julho de 1863. Lincoln reconheceu que o momento era certo. O exército da União pôde esmagar o que restara das forças confederadas e encerrar a guerra. Mas outra oportunidade se perdeu. O exército do Norte, assim como as forças do Sul, não aproveitaram o momento da vitória quando ele estiver à sua disposição. Também deixou escapar o momento da vitória. Meade perdeu tempo consolidando sua vitória em Gettysburg e não perseguiu Lee com agressividade suficiente. Para ele, deixar os confederados fugir já bastava, pois afirmava que seu objetivo era eliminar quaisquer vestígios da presença do invasor. Quando Lincoln tomou conhecimento dos objetivos de Meade, ficou surpreso e percebeu que a chance de vitória da União se perdera. Ele estava certo. O que restou do exército da Virgínia do Norte cruzou o Potomac, escapando da destruição, e a guerra durou mais dois anos. E mais centenas de milhares de soldados morreram. Posteriormente, Lincoln afirmou que os esforços de Meade pareceram a ele como os de uma velha tentando enxotar seus gansos para outro lado de um riacho. Líderes dos dois lados sabiam como chegar à vitória, mas fracassaram no momento crítico. Identificar uma situação e saber o que fazer não é o suficiente para que você tenha sucesso em liderança. Se você quer que sua organização, seu departamento ou sua equipe progridam, precisa dar atenção ao momento. Apenas o ato certo no momento certo produzirá sucesso. Qualquer outra coisa tem um preço muito alto. Nenhum líder pode fugir à lei do momento. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do momento à sua vida? A esta altura, você já sabe que administradores fazem as coisas da forma certa, enquanto líderes fazem a coisa certa. A lei do momento diz que os líderes fazem mais que isso. Eles fazem a coisa certa no momento certo. Na sua forma de lidar com a liderança, um momento tem um papel importante em sua estratégia? Você pensa na adequação do momento, tanto quanto na correção da ação? Reveja suas grandes ações do passado recente e identifique quanta atenção você tem dado ao momento. Passe algum tempo analisando as recentes iniciativas fracassadas em sua organização, departamento ou equipe, para determinar se elas foram provocadas pela ação errada ou pelo momento errado. Essas iniciativas podem ter sido suas ou de outros. Para ajudá-lo, responda as seguintes perguntas. Qual era o objetivo da iniciativa? Qual era o indivíduo responsável por liderá-la? Quais fatores foram levados em conta quando a estratégia foi planejada? A estratégia foi baseada na experiência de quem? Quais eram as condições ou clima na organização no momento do lançamento? Quais eram as condições do mercado ou do setor? Qual alavanca estava disponível e era usada para ajudar a iniciativa? Quais fatores agiam claramente contra ela? A iniciativa poderia ter sido mais bem-sucedida se tivesse sido lançada antes ou depois. Por que a iniciativa fracassou? Enquanto prepara seus planos futuros, tenha em mente os fatores necessários para você agir no momento certo. Ainda lembra deles? Compreensão Você tem pleno controle da situação? Maturidade Seus motivos são certos? Confiança Você acredita no que faz? Decisão Você pode entrar em ação com confiança e ganhar a confiança das pessoas? Experiência Você utiliza a sabedoria dos outros para moldar a sua estratégia? Intuição Você levou em conta fatores intangíveis como impulso e moral? Preparação Você fez tudo o que era necessário para preparar sua equipe para o sucesso? Lembre-se Só a ação certa, no momento certo, levará sua equipe, seu departamento ou sua organização ao sucesso. Música 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 O que é isso?